Gente, eu vim aqui no mercado comprar umas coisas de reposição, né? De compra do mês. Olha o valor desse molho de tomate. É uma pasta italiana. Nossa, gente, tá com preço muito bom. Vou levar. Os molhos aqui não estão muito baratos. Olha o valor. Esse elefante tem esse valor. Esse olé, gente, tem esse valor. Vou levar uns dois miojos desse aqui, de carne. Aí tem todos esses. E olha o meu carrinho. Já peguei aqui frutas, alguns legumes. Tá tudo aqui misturado, gente. Agora eu tô pegando essas outras coisas. E eu vou levar uns dois quero desse aqui, que o valor tá na promoção hoje. E o whey for, gente, da Balduco, tem esse valor. Vou levar um de chocolate. E aí Por favor, gente, eu vou levar um deco. E eu vou precisar, meninas, levar café também E o Três Corações tem esse valor Acho que eu vou levar ele mesmo Porque o Melita tá mais caro E o Melita tá esse valor Vai esse mesmo Gente, os papel toalha Os papel toalha aqui, gente, tá muito caro Meu Deus do céu Olha o valor disso Eu acho que eu vou levar aqui esse mais em conta Esse tá R$ 7,90, gente Eu vou levar esse mesmo É o único jeito Meu Deus Gente, os crames de leite tá bem caro aqui hoje Meu Deus Acho que eu vou levar esse paulista aqui E o valor do queijo ralado Que hoje tá Misericórdia, meninas Tá muito caro Acho que eu vou levar esse aqui, ó Levar um dele E eu vim ver o preço da canela Meu Deus, menina Olha como essa tá carinha Aí eu achei essa marca aqui, ó Daqui sabor E eu vou levar ela mesmo Tá bem mais em conta Meninas, eu estou precisando de uma escovinha dessa E tá R$ 4,49 E eu vou levar uma E hoje aqui tá bem bagunçado, gente É semana de compra Vou levar um desse também Que o meu quebrou o cabinho Aí eu vou aproveitar que eu vi aqui E vou levar E meninas, olha o valor do amaciante aqui Esse aqui tá esse valor, ó Acho que eu vou levar um E esse é o preço desse homo aqui, olha Aí esse aqui tá R$ 16,99 Gente, olha o absurdo desse homo aqui Meu Deus do céu Tô indignada com o valor Eu paguei R$ 13,99 no Açaí Atacadista Olha o valor aqui, meninas Não sei se eu levo ele E eu vou levar esse daqui, meninas Olha, vem R$ 2,7 quilos E ele, eu conferi na maquininha Ele tá R$ 29,90 Então eu vou levar esse E eu vou levar esse sabão aqui, meninas Esse Assim pra lavar Pano de chão Pra lavar O quintal, sabe Vou levar esse aqui Aqui tem um Mopi spray aqui, nossa Olha Tá esse valor Eu vim aqui nessa parte aqui Onde tem copo Tem esse jogo de taças aqui, olha E tá esse valor aqui, meninas Olha Achei que o preço tá bom Tem umas coisas aqui diferentes Aqui Tem esse tipo de taça aqui Esses copos Aí tem uns copos aqui diferentes Tem umas coisas aqui diferentes Esse é o valor desse copo aqui, olha Pequenos aqui, tá esse o valor Tem uma taça aqui bem bonita, olha Ela tá custando esse valor aqui E tem essas taças grandes aqui de Pra vinho, né Água Olha Esse copo aqui da Coca-Cola É esse valor É esse valor aqui tá 21 porque pequeno viu gente o tamanho tá caro pequeno aqui também não achei que tá barato não tá bem carinho e é isso essa panela de pressão por esse valor mas eu já essa panela aquela bem pequena sabe fininha e deixa eu mostrar meninas aqui pra vocês como amanhece o dia aqui são sete e meia da manhã agora eu acabei de abrir minha janela e a minha janela amanhece assim toda toda assim gente olha chega escorre água olha tá vendo aí embolora tudo amanhece todo dia essa neblina forte olha como que tá gente todo dia assim aí o sol aparece aqui lá para umas nove e meia da manhã aí o que que acontece 3 da tarde já tá escurecendo e voltando tudo isso aqui de novo como a gente mora aqui perto da serra de mogi então acontece muito isso pro lado da serra que não dá pra vedar aqui mas pro lado da serra meninas chega tá uma neblina forte mesmo as plantinhas chega fica molhada as costelas de adão aqui chega estão molhada as plantas né queimam todas né com esse nevoeiro aqui essa neblina forte oi meus amores tudo bem com vocês por aqui tá tudo bem graças a Deus e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal que Deus abençoe o seu dia o seu lar a sua família que o seu sonho sejam todos realizados tá bom então Jesus e para você que é novo ou nova por aqui já te convido a vir aqui fazer parte dessa família gente se inscreve no canal deixa o seu like aí para ajudar na divulgação dos vídeos e ativa o sininho também de notificações tá bom e gente no vídeo de hoje eu já comecei mostrando para vocês né eu fui no supermercado meninas ontem hoje já é dia seguinte o fiquei aguardando o Carlos chegar do trabalho ele chegou por volta de sete e meia e eu falei Carlos eu preciso no mercado comprar algumas coisas para repor aqui em casa né tá faltando legumes frutas tal e mais algumas coisinhas aí eu falei vamos lá ele falou não tô muito cansado vai você vai você eu tô muito cansado né aí eu falei assim ah então tá bom vai aí eu saí daqui já eram as dez para as oito cheguei lá queria até mostrar o caminho para vocês mas acabei que nem mostrei meninas é porque tava escuro né noite aí eu falei não dirigindo a noite e filmar meio complicado aí eu cheguei lá gente eu falei ah não vou filmar nada não aí depois depois que eu peguei os legumes eu vi as promoções as ofertas lá vou ligar aqui a câmera vou mostrar que algumas coisas para as meninas né para elas ter noção de valores assim de mercado normal para atacadista né gente e tem bastante diferença viu meninas e é isso e eu vou mostrar também aqui um almocinho delicioso caseiro aqui que eu fiz uma mesinha posta é isso gente e vocês estão vendo aí algo diferente né olha aí meninas tô com óculos novo né fui fazer exame de vista meninas já tinha mais de três anos que eu estava com mesmo óculos e precisava fazer um exame fazer exame né fazer um óculos novo aí eu fiz aí a minha filha Camila foi fazer para ela também e me deu esse de presente gente eu tô tão feliz tô muito grata a Deus Deus é muito bom né e muito grata a minha filha também né que falou mãe eu vou dar para você de presente óculos e eu amei gente e é isso meninas então bora para esse vídeo logo meninas e dá para ver o nevoeiro né lá no fundo da minha janela olha gente ainda não passou olha tá horrível hoje e eu quero mostrar as compras aqui para vocês aqui já é outro dia né eu fui ontem à noite no mercado queria até mostrar mais coisa mas estava de noite já saí daqui eu saí daqui gente era quase oito da noite fui no mercado sozinha o cara chegou cansado do trabalho não quis ir comigo né aí eu fui sozinha aí eu não consegui gravar também estava à noite não dava nem para ver nada é aqui na cidade né queria até gravar um pouquinho para mostrar para vocês mas qualquer dia eu vou pegar o carro e vou mostrar um pouco aqui para vocês como que é a cidade e olha gente é aí eu comprei essas coisas né comprei também fruta legumes né eu só não comprei alface essas outras coisas porque é o meu esposo Carlos ele costuma comprar na feira que tem aqui de sexta-feira né então ele vai comprar isso aqui tudo na feira de sexta aí eu comprei todas essas coisas porque ontem era quarta-feira era dia de promoção aqui né na no mercado aí eu fui lá comprei bastante coisa ainda bem que tinha gente porque já era tarde da noite ainda eu achei bastante coisa teve algumas coisas que eu não achei mas eu comprei aqui tudo que eu achei lá e é isso aí deixa eu mostrar aqui para vocês né eu comprei ó gente eu queria pegar mais maracujá porque estava com preço tão bom estava quatro e quatro nove nove é ontem né o maracujá mas tinha bem pouco porque todo mundo já tinha escolhido esses foi o que eu achei que tinha mais poupa sabe então é isso aí eu peguei aí eu peguei aqui ó essa uva que é muito docinha sei se vocês conhecem gente essa uva é muito boa é muito doce né aí eu comprei é melão abacaxi tudo tava com preço ótimo ontem aí aqui tem limão laranja olha a laranja como tá amarelinha gente olha tá bem madurinha aí eu comprei maçã a maçã tava com preço também muito bom gente fiquei boba a maçã acho que tava 6 e 90 o quilo aí eu peguei bastante pensando fazer até um bolo de maçã depois é comprei brócolis aqui é pimentão pimentão também tava com preço bom peguei dois é desse verde mesmo que eu gosto também aí aqui tem alho peguei bastante alho aí cebola peguei pouco porque eu tenho aí ainda aqui tem beterraba até hoje gente vê se eu faço aqui se não der se não der eu vou fazer amanhã aí é chuchu chuchu tava meio feio porque já era tarde né e batata a batata baixou o preço eu paguei 499 ontem achei que tava bom o preço né porque já chegou bem caro a gente já ficou mais de 12 né aqui e aí aqui em cima eu comprei algumas coisas de produto né eu fui comprar o sabão é aquele para roupas brancas gente aí eu desisti porque ele tava é 17 e 90 tava é um pequeno né e esse daqui eu paguei meninas olha paguei nesse aqui olha tamanho econômico olha o tamanho da caixa gigante né eu paguei trim não 29 e 90 gente nesse aqui 30 reais né tem dois quilos e setecentas bem grandão aí eu preferi trazer esse aí eu trouxe também esse amaciante confort também tava com um precinho bom lá aí eu peguei ele comprei é comprei esse sabão aqui olha esse assim para lavar tapete pano de chão sabe e lavar lá fora também lavar do lado de fora né a garagem essas coisas é bom aí eu peguei mais um detergente eu tenho aí mas eu é sempre que eu vou no mercado eu trago um aí vou fazendo estoque aqui tem papel toalha que eu tava precisando o meu acabou e eu já tinha uns três dias que eu falei meio eu tenho que comprar papel toalha esqueço de falar por causa trazer que ele tá sempre na rua aí comprei bisnaguinha né é também comprei aqui esses biscoitinho aqui da balduco esse wafer também que mais aí comprei coador de café da três corações comprei também esse café hoje é resolvi ontem né gente pegado desse aqui extra forte eu costumo o carlos gosta mais do tradicional mas eu peguei esse e comprei canela porque talvez eu vou fazer um bolinho de maçã e a minha acabou esse aqui é aquela gelatina né comprei e eu peguei esse queijo ralado gente os queijos ralados aqui tava um absurdo meu deus do céu que caro e eu fui com uma pressa ontem eu filmando para vocês e o já era tarde né com medo do mercado e fechar aí gente esse aqui ó que eu gosto de comprar para fazer cuscuz para fazer bolo de flocão eu amo ele é muito gostoso e ele cozinha rapidinho é aí eu comprei também esse temperinho aqui é é salsa cebola e alho eu queria pegar o outro do chefe sabe era muito gostoso ou do edu mas não tinha ontem a moça falou que acabou aí eu peguei esse aqui aí comprei uns miojinho aqui para deixar aí que às vezes a bruna gosta ou a camela aí comprei essa tapioca gente não sei se vocês já compraram aí aqui na minha cidade tem ela ela é muito boa ela é bem úmida é muito gostosa aí eu gosto de comprar ela é e o preço dela também é muito bom viu porque tem aquela do pacotinho roxo que foi acho que uma das primeiras né que lançou ela é bem mais cara e essa daqui é muito parecida com ela sabe bem bem gostosa aí comprei dois molho quero porque às vezes eu quero fazer alguma receita assim de pizza alguma coisa e eu fico preguiça de preparar molho é na hora eu peguei aqui esse prontinho deixo aí às vezes eu uso né e ontem olha o tamanho desse desse vidro aqui de desse molho gente ele tava na promoção ele tava por 11 99 ele tem olha quase 700 gramas gente olha 690 gramas eu achei que o preço tava bom ele é poupa mesmo ele é puro sabe e eu peguei peguei ele vou provar o Carlos falou para eu fazer alguma coisa logo para ele ir lá e comprar mais se ele se eu gostar aí eu peguei um união açúcar que eu tava sem aqui e peguei dois creme de leite e peguei dois leite integral o ovo ontem eu paguei 10 99 na promoção né nessa cartela aqui olha ele vem é acho que é 20 né gente acho que 20 ovos aqui e eu achei que o preço tava muito muito bom deixa eu conferir se é 20 mesmo peraí aí meninas são 20 ovos mesmo ó tá aqui em cima escrito é porque ele tava virado eu não tava conseguindo ver aí eu falei deixa eu conferir né para não falar besteira mas é isso meninas olha e foram essas comprinhas né reposição de algumas coisas e compras de de legumes e verdur e legumes e frutas também para repor só não comprei banana também porque o Carlos compra tudo aqui na feira ele vai pegar essas coisas na feira porque a banana do mercado aqui gente ou ela tá verde ou ela tá toda quebradiça então a gente compra na feira que é melhor e é isso meninas espero que vocês tenham gostado e vamos lá preciso fazer várias coisas que ainda hoje gente essa neblina aqui tô com frio tá um gelo que hoje meninas meu Deus do céu senhor espero que melhore viu e olha meninas o valor que eu gastei ontem foi esse é 276 e 62 centavos achei que foi ótimo valor é peguei bastante coisinha e e é isso gente meninas e eu estou montando aqui uma lasanha resolvi mostrar para vocês eu nem ia mostrar mas de última hora resolvi mostrar eu faço com essa massinha aqui olha massa de pastel e eu gosto demais essa massa é de uma fábrica aqui da minha cidade mesmo chama massa Bertioga ela é muito gostosa aí resolvi mostrar aí aqui tá queijo presunto aqui tá um molhinho que eu preparei com molho elefante que eu gosto e eu molho também com leite gente gosto demais e depois eu ainda cubro a lasanha com molho branco e vou mostrando aqui para vocês tá bom e meninas e como eu já tinha colocado isso né as primeiras camadas primeiro eu coloquei molho de tomate né coloquei bastante molho aí eu coloquei a massa depois eu coloquei presunto depois coloquei queijo leite aí eu fui fazendo novamente as camadas tá bom com molho massa presunto a mussarela né e o leite tá bom foi assim que eu fui fazendo igual agora eu tô jogando aqui o leitinho porque eu fiz a camada né e já joguei o leitinho aqui para vocês aí agora eu vou colocando novamente aqui a massa e vou montando todas as camadas aqui certinha tá bom aqui tá bom e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. E essa, meninas, é a última camada, né? Eu cortei um pouquinho aqui, pausei aqui um pouquinho o vídeo. E aí, meninas, eu já ralei aqui, olha. Dois dentes de alho. Aí eu vou usar duas colheres de sopa de margarina bem cheia. Eu vou usar também duas colheres rasa de farinha de trigo. Um copo, 200 ml de leite. E vou usar também aqui umas duas colheres de sopa do queijo ralado. E o creme de leite no final também. Uma caixinha de creme de leite. Pra fazer o molho branco da minha lasanha. Aí aqui, ó. Eu já vou aqui colocar a margarina. Vou colocar bem cheia, tá, meninas? Pronto. O alho que eu coloquei dá um sabor, um sabor bem especial, o molho branco. Eu gosto de pôr o alho. Eu não sou muito fã de noz-moscada. Então, eu não vou colocar, tá bom? Eu até tenho aí, mas não sou fã de noz-moscada, não. Mas se você gosta, você pode acrescentar, tá bom? Meninas, eu achei que tava gravando. Eu coloquei a farinha de trigo e já coloquei o leite aqui também. Mas não estava gravando, meninas. Me desculpem. Então, eu coloquei a farinha de trigo, mexi, né? Desempelotei e coloquei o leite, tá bom? Prontinho aqui. Tá quase fervendo. Vou aumentar mais um pouco. Pensa no cheirinho que tá aqui, desse molhinho branco. Nossa, tá uma delícia de cheirinho bom. Olha, meninas, tá vendo? Fica assim, ó, ali, bem líquido. Não fica muito grosso, não, tá? Se engrossar mais, aí eu vou colocar mais um pouquinho de leite, pra não ficar muito grosso. Eu acho que tá engrossando, ó. É que depende muito da farinha de trigo, entendeu? Depende muito da farinha, se tem farinha que deixa mais grosso, tem farinha que deixa mais ralo. Aí eu deixo cozinhar bem, olha, tá fervendo bem aqui. Vou baixar o fogo novamente. Acho que eu vou pôr mais um pouquinho de leite aqui. Vou pôr só mais um pouquinho aqui. Tá bonitinho, gente. Acho que agora ficou bom. Ó, agora eu vou vim... Eu não medi aqui, mas eu acho que deve... Vou colocar aqui umas duas colheres. Vou ver se dá aqui. Duas colheres, esse aberto, acho que dá. Ah, deu até mais, só pôr tudo. Só tinha um pouquinho aqui no pacote. Esse molho é muito gostoso, viu? Você pode usar ele no macarrão também, tá bom? Pra comer com macarrão é uma delícia esse molho. Aí, depois que eu colocar o creme de leite, aí eu acento o sal. Deixa eu dar essa forvidinha. Pronto, agora eu vou vim com o creme de leite. Aí eu vou pôr uma pitada aqui de sal, gente. Ó, uma pitadinha, tá? O Nick tá com fome, tá aqui chamando, querendo almoçar. Ele tá sentindo o cheiro da comida, ele fica assim, ó, pedindo comida. Fica chorando lá, gente, pedindo, é normal. Já volto aqui. E prontinho aqui, meninas. Iniciou a fervura, eu já desligo. Já provei o sal, tá uma delícia, tá ótimo. Então, ele fica mais líquido mesmo, assim, depois que coloca o creme de leite. Mas tudo bem, é assim mesmo, tá bom? Se você gosta mais grossinho, aí você deixa mais grossinho. Mas pra mim aqui tá ótimo. Agora eu vou colocar aqui por cima da minha lasanha. Olha, meninas, já deu um encorpadinho, ó. Por isso que ele não pode ficar grosso, tá vendo? Desliguei o fogo, ele já encorpou aqui. Agora a gente joga aqui em cima. Pense numa lasanha deliciosa. E vamos virar a panela aqui, né? Raspar a panela pra ficar bem gostosinha aqui, gente. Vamos virar aqui pro forno. Meninas, e o Carlos já está chegando pra almoçar. E eu vou fazer uma mesa posta aqui bem bonitinha, pra gente almoçar todo mundo juntos aqui. E eu estou usando esse jogo americano. E eu acho ele tão lindo, gente. Olha que estampinha linda que ele tem. É bem delicada, né? As cores. E eu acho ele tão lindo. Sempre estou usando ele por aqui. Vamos almoçar eu, o Carlos, o Diego e a Bruna. Então são quatro lugares. E aí E aí E aí E aí E eu vou colocar essa taça aqui. Eu coloquei essa tábua aqui, porque eu vou colocar a lasanha em cima. E eu vou colocar a carne também, que eu assei aqui. E eu gosto mais de colocar assim na madeira, meninas, porque aquece bem menos o vidro da mesa. Aí ficou assim minha mesa. Daqui a pouco eu já vou colocar as comidinhas aqui. Olha, meninas, eu arrumei a mesa todinha, como vocês viram. Coloquei esse joguinho aqui, ele é bem floridinho, né? Eu acho ele lindo, a gente costuma usar ele bastante, porque ele é bem fofinho. Aqui eu coloquei uma farofinha. Aqui tem um arroz com aquele alhinho frito. Aí aqui a lasanha, que eu mostrei fazendo. Aqui eu fiz uma saladinha de maionese, gente, tá uma delícia. E eu assei essa carne aqui, é uma carninha de porco. Tem linguiça toscana, que também assada junto. O Carlos tava com muita vontade de comer isso aqui. Aí eu fiz hoje, e ficou assim nossa mesa. Ficou bem lindinha, bem gostosa. E é isso, agora a gente vai almoçar. Bom, meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, né? Foi feito com todo amor e carinho pra vocês, de coração. Que Deus abençoe, gente. O final de semana de vocês, que seja um final de semana abençoado, tá bom? Curtam muito o seu final de semana, divirtam-se. E estejam com a família também, tá bom? Um beijo grande no coração de cada uma. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.